Música 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 4-5 está totalmente aqui pelo lado vai puxar o guincho agora Música 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 Turma do quadriciclo Diretamente da Venezuela E já estamos em terras venezuelanas Música Fala rapaziada, bom dia Estamos aqui no terceiro dia, frio da ruta Já pelo terceiro dia a gente vai tentar chegar na Serra do Sol Ainda não conseguiu, porque é muito obstáculo, muito obstáculo Tem que abrir caminho, tem que fazer ponto Quando a gente está aqui em território venezolano Vai tentar chegar hoje na Cachoeira A grande preocupação é na Serra do Sol A grande preocupação é combustível A gente desgasta muito o equipamento tentando passar nesses obstáculos Então é preservar o equipamento Consumo de combustível no mínimo possível Então deixar de dar aquelas aceleradas, aquela aceleração constante E tentar chegar aí no ponto de apoio principal Saindo da nossa barraca Aqui ó, o local onde a turma ficou hoje Desmontei minha barraca, o Bruno está desmontando a dele aqui O pessoal já está desmontando tudo O Nicole já está praticamente pronto O Bruno gosta de tatuagem Ele deixou uma tatuagem nova aqui Pelo corpo Na Expedição Serra do Sol 2021 Olha aí ó Ascote toda pinicada aqui Detalhada A tatuagem sim, essas novas aqui embaixo Vira a barriga aí, vira a barriga Tá tranquilo Que beleza A famosa carapanampa Aqui o bicho pega É Masterchef mano Ai sim Só na pressão Cafézinho da manhã aí, top Aqui agrupou a turma das motos Acabaram de sair Os UTVs, os quadriciclos Tá todo mundo junto agora Vamos seguir a trilha Vamos seguir a expedição Tá chegando agora Aqui é uma reserva indígena O pessoal já tá estacionando aí Show A gente tinha vindo pra cá Porque tava aguardando combustível Como eu falei logo cedo O risco que a gente tinha De ficar no meio da rua Então chegou aqui o caminhão Combustível Pra trazer aqui pra gente também Poder abastecer os quadriciclos E vamos que vamos Porque quem ficou em casa Não sabe o que perdeu Ó, os pilotos Nutella Que não vem Não vem É pra cá Porque o negócio aqui é É ao extremo É pau papai Ele é Nutella Vamos embora agora Abastecer os quadriciclos Depois de mais de três horas Esperando aqui a gasolina chegar Todo mundo abasteceu E vamos passar com essa Aqui deu bom Passar aqui Ah, eu Mostra pra que tu veio, Sef Descendo tudo aqui De boa Vamos nessa Que coisa linda, meu amigo Vamos pra isso Vamos nessa Lindo Calma de guincho aí Que cena linda, velho Bora lá Bora Aê Show, velho Show Lá vem Lincoln Na categoria Entra tudo, papai Ah, papai Categoria chama-se Trilha Serra do Sal Categoria Chama-se Lincoln, papai Contando o giro aí De boa A lei vai puxar o guincho Como puxou o meu Aperreio zero, papai Lá vem o brunão Lá vem o brunão aí De Sefors 450S Olha o celular Olha o celular aí, ó Chama Chama, papai Categoria Categoria Que cena linda, meu amigo Expecção Serra do Sal 2021 O chão dos Sefors Aí, ó Ai Ai, sim Chamou no guincho agora Ai, ai 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 A turma tá toda voltando aí Porque lá embaixo tem um rio E não dá pra passar Então vamos pegar voltando Vamos nessa Bom, tá ali Achou um caminhão alternativo Pra atravessar o rio Vamos ver se dá pra passar, né Ali embaixo tem uma descida punk Aqui tem que ter sido uma reduzida 4x4 Vai louro Deixa a louro passar primeiro Pra ver como é o esquema Limpa o leito, limpa o leito O leito tá sujo Vamos nessa Vamos embora Passando de boa Show de bola, papai Vem, Brunão Chama Na categoria Vai Pode encher o pulmão aí Pode encher o pulmão Vai, bora Vai Aí sim Olha aí A galera da moto aí Botando pegado Vai pegar o teu Vai, vai Vai, vai Bota no chão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Aê Todas as motos passando Aí sim, papai Aí tem pressão Chama, Brunão Pode chamar na pressão, Brunão Chama, chama Chama Que coisa linda Meu amigo Isso é sete motos, papai Top Vem lá, Igor Aí é catita, meu patrão Aí é catita, não é ninguém, né, papai Já passei, pô Aí eu filmei, pô Chama Chama de candã na pressão Bota ali na pressão aí que vai Viste de boa Vai Entrou água no CVT Bota ali na pressão Peraí, peraí, peraí Desliga, desliga o 4-5, desliga Desliga o 4-5 Não, ele vai virar, ele vai descer Não, meu segundo fez Oi, vamos pegar o 4-5 ali, peraí Peraí Pega aqui o meu Eu vou no CVT Esperaí Vai Vai Liga ele, liga ele E traciona Liga ele e traciona Vai Vai, vai, traciona Ae, ae, desliga, desliga, desliga Desliga Desliga, desliga ele Por causa do óleo O óleo foi todo em uma caixa de filtro Desliga ele Pronto, segura aí, segura aí Um bloqueio diferente Vamos nessa Depois da tombada do Cefossi aí Pegou de novo Palma a máquina Opa, vamos ver aqui Ae Vamos nessa Ae É pressão, papai! Que vista linda, meu amigo! Meu Deus do céu! Eita! Vou emissar a hora aqui, aquela refrescada agora Deitar um pouquinho na água aqui Só pra gente olhar Que aqui tá um sol pra cada um, meu amigo O negócio aqui tá tenso É, meu amigo Serra do Sol Literalmente um sol pra cada um, viu? A gente parou aqui, parou os quadros aqui, ó A gente tá bem adiantado Tá na frente das motos e dos UTVs Então a gente deu uma parada aqui agora Pra dar uma refrescada aqui, meu amigo Que é tenso Vê se não sova, papai O sistema é bruto, meu amigo Ele vai pau! É caceta, hein, papai! O sistema é bruto, meu amigo É, é caceta, hein, vô? Bora! Aqui no meio da mata dá pra voo Aqui ó, já caiu a árvore aqui ó, tudo travado, aí vão ter que abrir caminho aqui agora pra poder passar A teoria papai Vou matar aqui ó, literalmente abrindo caminho pra poder passar rapaz Aqui abrindo caminho pra os outros A turma tá travada ali né, tentando abrir caminho Aí vai tentar colocar os quadriciclos por aqui agora pra ver se passa Tentar abrir na raça aí E aí, abrindo! Não, não sai não! Não, sai não! Tá abrindo na raça papai Abriu na raça Aí é Fabiano! Abriu na raça! Manda! 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 Vai! Bora! Manda! 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 Medicina! A vilinha de perto Manda! 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 Aqui é uma aldeia? Ô louro, aqui é uma aldeia? É uma aldeia? Sim, aqui ó É o índio, aí é como se for fazer um pedaço ali, né? Sim Aqui ó, um trecho extremamente técnico Então tô na reduzida aqui De boa Pode ser que só no freio motor, ó Não tô acelerando nada Ele tá descendo sozinho aqui no freio motor De boa A gente tá chegando agora numa aldeia Tá aqui segundo o Adão falou, né? A gente passa Tá com acesso livre já Mas geralmente o pessoal paga pedágio, né? Aqui é o pessoal ali Os índios Mas Adão já fechou aqui o pacote, né? E a gente passa de boa Mas geralmente quem passa sem esse pacote tem que pagar pedágio Vamos nessa É fundo Pra caramba, velho, pra ir Partiu o cabo Agora a gente vai construir uma ponte Pra poder passar os quadriciclos aqui Pra poder passar os quadriciclos aqui Passar o primeiro Nossa senhora Vai cair lá, velho, vai cair lá Vai cair lá Calma, calma Não, pra direita Pra esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, Loro Tá bom, tá bom, tá aí Vem De boa Oi Loro, um pouquinho pra tua esquerda Aê, aê Aê, papai A gente agora vai puxar o UTV E passar ali por onde a gente tá passando os quadriciclos Vamos puxá-lo agora Vai, vai Vamos Tá vendo Tá vendo Coisa linda, papai Coisa linda, papai Dois C-Fossil aqui puxando o UTV Tudo filmado Sobe Vagarzinho, vagarzinho De boa Tá certo, vem, vem Vem, vem, vem Chama Vai, vai Vem, reto Direita, esquerda, esquerda Esquerda Ai, papai Aí sim Não para, não para, não para Vai, vai, vai Bota aí Bota aí Vai Cacete, véi Que doideira, meu irmão Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vai mais? Trocou o óleo aqui agora, tirou toda a água do sistema Limpou as velas, tirou a água e agora vai dar uma tocada aí Pra ver se tá tudo ok Manda! Que delícia, papai! E segue a Serra do Sol! Vai! Depois de trocar óleo, organizar as coisas, lá vem a turma pra fazer a parte de trilha Vamo lá Categoria De boa Siga o bloqueio Vai! Aê! Proqueio de pene! Vai! Chama, papai! Vamo-se bora! Vamo-se bora! Música Pois é, linda, papai Vamos nessa, vamos nessa Aí tá de boa Olha a pressão aí, meu velho Vê a doideira Vamos aí Meu Deus do céu Olha ali, ele tira a onda Tá reta, boy Graças a Deus Eu não tô com confiança pra poder subir É muito íngreme Não tenho experiência nesse tipo de terreno Com o pedregulho Então vou putar pra Louro subir aí Ele tem muita experiência E vai conseguir Fé em Deus Vai lá, jogador Faz teu nome Vai Arreta, Louro Juro por Deus, eu não vou mentir não O coração vai na boca Ele reduziu aqui Nossa senhora Vá por mim Não é O cara regar de vez em quando Não faz mal não, meu amigo Tem que ser humilde Tem que ser humilde e reconhecer Que não dá pra você Vem Vamos aí Lá vem Brunão de boa Será, velho? A turma da moto tá chegando ali Vê a vista disso aqui, meu amigo É surreal Olha pra isso A galera de moto chegando ali Vamos ver Vamos lá Peso na frente Meu Deus do céu Graças a Deus Eita, velho O coração vem na boca, meu amigo Juro por Deus Tá vendo a turma aí, ó Tá legal? Chama 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 É pau Meu Deus do céu Que obra Da natureza, viu Que vista linda, velho Meu Deus do céu Que espetáculo Que coisa linda Olha a cachoeira Que a gente vai lá Na frente Bem pequenininha ainda Tá chegando Cara Surreal isso aqui, velho Inexplicável Top O que é? Que coisa linda Que coisa linda Tempo Que coisa linda Rápido E aí Que coisa linda Chega Que coisa linda É hora de atravessar o rio aí, e a turma de moto está só olhando, vamos ver aqui, para atravessar é mais complicado para a turma da moto, não é por lá mesmo, a turma da moto está passando ali, vamos 4x4, já é noite, a gente está chegando agora na cachoeira, está logo ali na frente, talvez não dê para ver porque está escuro, mas a gente está a poucos metros da cachoeira. E aí 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 Obrigado por assistir! Já é noite, não tem condições de ver a Cachoeira, tá muito escuro, vamos comigo, infelizmente não deve mais filmar hoje. Chama! Fala meus amigos quartilheiros, chegamos aqui no acampamento, o acampamento a gente mais uma vez não conseguiu chegar no ponto de apoio, pelo terceiro dia consecutivo era para chegar no primeiro e não chegou, então a gente já montou aqui as barracas, a turma já está se organizando aqui, a janta já está saindo aqui, que maravilha, então a gente está se organizando, já tem ali o TV, tem o TV aqui também, está tudo escuro já, o pessoal está só de boa, mas amanhã a gente chega de todo jeito no ponto de apoio principal e antes disso a gente não conseguiu chegar aqui na Cachoeira, que é bem de lado aqui, logo no fundo passa um rio e a Cachoeira aqui atrás do morro, por enquanto seguimos aqui, estamos esperando a comida, né, aqui ó, só para vocês terem noção aqui a comida, ó, feijoada, o que é que tem aí, feijoada, salsichinha e miojo, sente a pressão? a mônaga também, a mônaga também, e aqui é louro papai, a galera aqui ó, é nós, catita, catita, gordinho, o prato já está aqui no jeito, olha que cheiro verde aí, aí está certo, é pressão papai, vamos embora, a gente vai comer, vai dar descansado agora, e amanhã o pau quebra de novo, turma do quadriciclo, maior canal do Brasil, seguindo aqui, seguindo a expedição Serra do Sol, no CFMoto, que está dando show, é pau papai! Chama papai! Chama papai! Aqui estamos em território venezuelano, aqui ó, Venezuela, esses marcos aqui, é quem demarca o território venezuelano e brasileiro, e aqui ó, Brasil! Meu quadriciclo acabou de dar pane seca, é pronto agora, põe aí! Tá no 4x2, pô! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, ué! Depois da pane seca, só nos resta agora, aguardar! Lá vai a turma aí, de dois em dois! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!